Fala meu guerreiro, contato zero raiz, faça isso e tu vai ver o jogo mudando, vou te explicar Fala mano, como é que você tá? Seja bem-vindo, presta atenção na pegada aí, contato zero raiz Cara, muitos capotam nessa ideia do contato zero Jack, eu vou fazer o contato zero, cuidado mano Contato zero é uma coisa muito pesada Ela vai e bate de impacto, bate de frente com a tua eixo Mas por quê? Porque quando tu faz o contato zero raiz, e eu vou te explicar Primeiro eu vou te mostrar a consequência Ela não está acostumada a ver você dessa forma, desse jeito novo que você vai apresentar E qual é o jeito novo que eu apresento Jack? A mudança, você vai se ver melhor, vai começar a treinar, vai começar a cuidar de você Você começa a cuidar, lendo, absorvendo conteúdo, vendo os vídeos meus e de outros aí que são muito bons também Coisas que vão agregar valor E você vai fazer o quê? Curtir a sua vibe, curtir esse seu momento Porque nesse seu momento aí, meu guerreiro Tem uma coisa, tem uma mensagem subliminar ali por trás Qual é? O que aconteceu no meu relacionamento? Como que eu posso melhorar? O que eu posso evoluir? Como que eu posso mudar? Pô, eu preciso fazer essa mudança Pô, Jack, eu não vou mudar por mulher nenhuma O que que tu tá falando pra mim? Mano, presta atenção, eu não tô pedindo pra você mudar por mulher nenhuma Tô falando pra você mudar por você As coisas que você vem fazendo até hoje São essas que estão começando a te dar alguns prejuízos Se você fizer uma autoanálise Tem o jeito que você se porta E a forma que você conduz a sua vida Está começando a te dar alguns prejuízos Tá na hora de você evoluir Todos nós precisamos evoluir A vida é assim E quando eu evoluo As minhas crenças vão mudar Meus paradigmas vão mudar E isso faz com que a coisa evolua É, parceiro, é isso aí E aí ela começa a ver você de uma forma muito mais positiva Pô, mas de aqui o contrato zero raiz É isso, meu guerreiro Então o que que você faz? Qual é a dica específica aí? Mano, primeiro de tudo Você some durante umas duas semanas das redes sociais Some de tudo Mas deixa todos os seus contatos abertos Nada de status, nada de store, nada de instagram, nada de nada Você está cuidando de você Depois que você cuidou de você, da tua história Entendeu o mindset Aí você começa a aparecer de leve nas redes sociais Mostra um pouquinho aqui, um pouquinho ali Cuidando do trabalho Cuidando da sua história Lendo, estudando Academia E outras coisas Vai devagar Não responda a ninguém Não seja Não se conecte com ninguém Apenas publique Deixa ela começar a ver a sua nova versão Para meu guerreiro Rapidinho Eu dei uma pausa no vídeo Para você entender Você vai clicar no link agora Para baixar um e-book sobre reconquista E depois você continua vendo o vídeo aqui Valeu? Se inscreve, é gratuito Vai lá, vai te ajudar muito na tua reconquista Tamo junto Shalom Vou deixar você ver o vídeo Mas esse espaço todo de tempo que deu Deu para você entender o jogo E aí você mostra E vai na manha E na sequência disso Qual é a próxima ferramenta depois disso? O cara pode usar o espelhamento Você pode usar também Aquela sequência do tipo reciprocidade inversa O que é reciprocidade inversa É o momento que você pede um favor para ela Beleza? Claro Ela pode fazer ou não Mas se ela fizer Você tem a obrigação de retribuir E essa obrigação de retribuir Pode ser até um café Um almoço Alguma coisa desse tipo Do tipo Eu sou muito grato por você ter me ajudado É daí, irmão Depende da ferramenta que você pode usar Você tem que estar ligado Com isso Por isso que eu falo Acompanhe os conteúdos Faz um coach Vai para cima Ou compra um curso Reconquiste 5.0 O link está aí na descrição Se adianta Mas entenda Como fazer o jogo Para poder ir para cima Aí sim você consegue mudar a sua história Valeu? Tamo junto Sucesso sempre Olha só Uma dica especial para você Está saindo um canal novo Muito, muito exclusivo Que eu vou chamar de Cortes do Jack Os cortes do Jack Serão assim Eu vou pegar casos específicos Que a galera me manda ali no YouTube Ali nos comentários Beleza? Desse jeito aí O que eu vou fazer? Eu vou explicar Como que ele deveria resolver essa situação Então é exatamente isso Eu vou dar um norte E se o seu caso é parecido com aquele caso ali Mano, vai te ajudar bastante Beleza? Mas, fica ligado Não quer dizer que você Fuja da responsabilidade De fazer o coaching O coaching é muito importante para você Porque ele vai te dar um direcionamento Não esqueça Não fuja da sabedoria Sabedoria é tudo, hein? Valeu? Então eu vou deixar o link aqui Do canal novo Vai lá, Guilherme Se inscreve Dá uma moral para nós aí Beleza? E já coloca nos comentários Lá para o vídeo Começar a circular Tamo junto Sucesso sempre Valeu Shalom